Vou colocar piercing A mãe da Thalita deixou Gente, agora a gente começou esse vlog aqui do nada Você já precisou chamar um Uber? Eu já precisou chamar Por que? Eu e a Milena estamos indo colocar um piercing Aquele... furar o tragos aqui, sabe? A gente não sabe se a gente vai furar aqui ou se a gente vai furar aqui ainda Mas a gente vai lá colocar e eu liguei pra minha mãe e ela deixou ainda bem E agora a gente tá chamando um Uber Gente, eu tô muito feia hoje, vocês não liguem, tá? Porque já tá de tarde e hoje fez um calor, muito calor Então já tô tudo acabada A Milena também tá tudo acabada Eu já vim acabada, né? Mas vamos fingir que é por que... É por causa do calor, né? Vou tentar gravar pra vocês, a gente não vai colocar o piercing Você acha que vai doer? Cacete, tá vendo? Gente, a gente tá... Levanta mais o celular, não dá, a gente não tem nem altura Gente, a gente já chegou aqui, já escolhemos o nosso piercing Vai ser aquele... O meu é de bolinha, né? É, o celular das duas bolinhas, o meu é uma bolinha e um reto Só que eu tenho medo da bolinha cair no meu ouvido Mas acho que não vai cair não Acho que não cai Eu escolhi o reto porque eu tenho medo de atrapalhar o fone Mas eu acho que não vai dar nada também Gente, agora vai, meu Deus do céu Ai, tô nervosa Olha, fica lindo o reflexo do negócio do meu olho A gente tá tomando água, tô nervosa aqui, né? O que é isso? Ela chama a gente A gente veio aqui, ó A amiga que ela se mostrou no sofá, podia não deixar a gente sentar A gente veio aqui não lendo Porque recomendaram Falaram que é bom Né? Tô nervosa Ai, tô nervosa A gente vai filmar pra vocês Na verdade eu nem tô Nem parece que eu vou furar mesmo Parece que a gente só tá brincando Vai ser aqui esse Ótimo Pode parar Ó, a gente passou na internet e falou que aqui tem menos... Como que chama? Terminações nervosas É, terminações nervosas Por que você é o primeiro da cartilagem? Ai, que susto Mas é que você já ia furar Meninas, deixa eu ficar pra vocês com uma coisa Não é só que você tá fazendo tudo Eu tava falando ruim Eu acho que é um sabonete íntimo Exatamente Um pouquinho Sabonete íntimo, viu? O cara tá te filmando muito de perto Tá até dando medo Vamos colocar o corpo estranho Automaticamente Como defesa O corpo vai dar uma certa inflamação Uhum Não, ela nem vai furar ainda Vai só marcar Vai furar já direto? Ai Pode? Já tá marcado aqui Ah, tá Deita então, melhor Deita aqui Não, você já devia ter furado Não, eu não posso Vai que tu mexe aí, ela Ai, tem que me dar a mão que eu tô com medo Ai, vai quebrar meus dedos Ah Já foi Ai, tá doendo muito Era desse lado mesmo? Era É mesmo que eu era do outro lado Tá doendo? Tá doendo Agora vai doer mais que ela vai enfiar o negócio Nem tá doendo não né Você nem tá apertando Ah, tá doendo sim Você nem tá apertando na minha mão Acabou? Acabou? Ai, meus dedos Ai, meus dedos Ai, minha mão Tá suando Não Não Você não é escandalosa que nem eu né É Mas até quando vai tirar sangue? Você tem medo? Não Eu tenho Eu gosto de tirar sangue Não A minha já tá dando uma latejadinha agora Mas é super suportável Gente, é normal dar uma dorzinha de cabeça, tá? É Uhum Calma, Thalita Eu acho que é a parte que mais dói que ela puxa o piso É Ai, que lindo Ficou lindo Ai, não tá focando Ai, eu gostei Ficou bem linda? Oi, gente Me seguem lá no Bella Piercer no Instagram Beijos Vou colocar aí no embaixo e na descrição Viu e doeu? Não, não doeu nada Foi muito de boas Gente, a gente já furou Vocês viram aí, né? Não sei como que a Milena gravou Se ela gravou bem ou não Que lindo Que lindo Eu nem vi Eu não presto atenção Não presto atenção no meu namorado Olha que lindo, eu gostei muito Não toca no meu piercing Não vai fazer bolinho Ai, meu Deus Calma Ah Minha orelha é muito feia Então eu vou tapar ela Cara, nem doeu Eu vou colocar pra vocês aí embaixo A roupa da menina E o Instagram dela Todas as coisas dela, tá? Ai, gente Tô muito Muito Feliz que eu por aí Cara, combinou muito com vocês Combinou comigo? Ai, que lindo Vambora A gente tem que ir embora agora A gente tem que ir embora A gente tem que botar pra algo Vou postar pro meu namorado aí Que ele achou, né? Ai, gente Tô muito feliz Tô mexendo tão feia Mas agora tô mexendo mais bonito Tô mexendo mais bonito Tô mexendo mais bonito Sabia? Grava aí Ficou muito bonito Seu, seu, seu Gêmeos Tem que botar pra aula, né? Tô mexendo Tô mexendo É que eu tenho medo de agulha Vou fazer o quê? É, e tu veio furar piercing Por quê? Você tem medo de agulha? A gente tem que vencer Nossos medos tem que encarar Ai, tô enfadindo Ai, tá latejando a minha orelha Toma, tchau